Música Solicito ao vereador Vantuir Resende que ocupe a tribuna para apresentação de sua proposição. Boa noite, Sr. Presidente. Em sua pessoa, cumprimento os demais vereadores. Apresento a Vossa Excelência nos termos do inciso 9 do artigo 122 do Regimento Interno a presente indicação. Sugerindo à Senhora Prefeita que providencie junto ao Departamento de Obras o calçamento da Rua Padre José Luiz Arantes Vilela. Justificativa. A Rua Padre José Luiz Arantes Vilela apresenta desníveis que danificam a estrutura dos automóveis que por ali trafegam. Moradores do entorno da referida localidade reivindicam o calçamento da mesma para tornar possível o trânsito sem os citados prejuízos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Domedas Leves, 2 de setembro de 2014. Incaminho. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Domedas Leves, 3 de setembro de 2014. Obrigado.